Graça e paz, o salmista no Salmo 34, versículo 18 diz Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido Há certas realidades em nossas vidas que verdadeiramente nos oprimem o espírito Nos sentimos assim como que esmagados por algo que não é palpável material, mas sentido com intensidade O Senhor pode nos livrar de toda esta opressão Mas segundo o salmista, o seu agir se dará de maneira presente, favorável, eminentemente naqueles cujo coração se quebranta cujos muros são postos no chão e que se abrem para o acolhimento da sua graça Quão triste é termos o coração fechado a um Deus amoroso que bate com insistência pedindo-nos que lhe dê lugar Abramos o nosso coração, o acolhamos pois e que ele nos abençoe em nome de Jesus A gente se abençoe em nome de Jesus A gente se abençoe em nome de Jesus